Este programa tem o apoio Autoteste Comércio de peças e reparações automóveis Desde 1993 Em Nacete Cavaleiros Na rua Beato Bento de Castro Telefone 278-422-780 Providou-se Uma empresa sólida e constante inovação Para que possam chegar a si Os melhores produtos alimentares Trovidou-se Zona Industrial Lote 63 Macete Cavaleiros 278-425-770 Escola de Condução A Nova Com a Escola de Condução A Nova Estará sempre mais à frente Avenida Ilha do Sal Edifício Infante D. Henrique Rés do Chão Direito Em Macedo de Cavaleiros Telefone 278-4265-43 Instituto Óptico Praça Agostinho Valente Número 15 Macete Cavaleiros 278-428-281 Instituto Óptico Pela qualidade e bem-estar da sua visão Olá Eu sou o Eduardo Eu sou o José Madeira E este é o programa Ao Socorro do Vento Vai ser um programa muito interessante Com música diversa Iremos ter convidados Muita animação Aqui na sua Rádio Andorivre Todas as quartas e quintas-feiras Das 21h às 22h Fiquem connosco Como sabem A primeira emissão do mês É dedicada aos temas da condução E do ensino da condução Seguramente estão lembrados Da nossa última emissão Que falámos Não na totalidade Porque hoje vamos continuar esse tema Da circulação de velocidades na vida pública As suas vulnerabilidades E o enquadramento legal Para a emissão de hoje Para além do João Almeida Que faz parte desta rubrica Do programa Ao Socorro do Vento Temos também O Sr. Tenente Felizardo Do comando da GNR de Bragança E um jovem Vítor Esteves Que é ciclista amador E que nos vai contar a sua história De um acidente gravíssimo que teve Vamos ouvi-lo na primeira pessoa Hoje Eu quero saudar Se me permitem Os nossos ouvintes Os nossos espectadores Eu quero saudar A Joana Ochoa Que está a fazer a sua estreia Aqui na realização deste programa Joana Vai correr tudo muito bem Força Que nós temos também consigo Não é? E vamos começar esta conversa Talvez fazendo Uma súmula Do que é que dissemos Na última edição Mas antes de mais Sr. Tenente Muito boa noite Mais uma vez Muito obrigado Por as GNR de Bragança Se fazer representar No programa Ao Socorro do Vento É sempre um privilégio Ter-vos connosco E as vossas intervenções São sempre de muita valia E trazem seguramente Muitos ensinamentos A quem nos ouve Vítor Esteves Muito obrigado Por ter assistido o convite Obrigado pelo convite E vir falar abertamente De uma situação Que o marcou profundamente E João Almeida Os últimos são os primeiros Never bless Como dizem os ingleses Não é? Está pronto para mais uma emissão? Vamos lá Vamos lá Apesar de Contrariamente àquilo Que lhe dizem O seu cachê Ser zero Exatamente O nosso O nosso Exatamente É verdade Meus amigos Perguntaram aqui Ao nosso amigo João Almeida Quanto ele ganhava Por ir fazer este programa Zero Tal como eu Como todos os vós sabem Sabéis Este é um programa pro bono E todas as pessoas Que vêm aqui Aos estúdios da Rádio Onda Livre Aos estúdios da Onda Livre TV Participar nestas emissões Fazem-no Graciosamente E nós Estamos Imensamente gratos por isso João Vamos começar então Vamos Onde é que ficamos Na última emissão? Ora bem Nós E se calhar faríamos aqui Um resumo Daquilo que falamos Falamos então Dos ciclistas Que transitam Na via pública Na última emissão Começamos por falar Naquela discordância Que tínhamos De não ser Obrigatório O seguro De responsabilidade Civil Que era sempre Uma mais-valia Para os ciclistas Que pedalam Falamos também Na incongruência Que existe Em os acessórios De segurança passiva Nomeadamente O capacete Não ser Obrigatório Ser um acessório Facultativo De ciclista Falamos Da documentação Obrigatória Quando Portanto Essas pessoas Pedalam na via pública Que muitas vezes Não se fazem Não se fazem Acompanhar Desses documentos Falamos Da alteração Do estatuto Do ciclista Que ganhou Um novo estatuto A quando Passou a ter prioridade Passagem Exatamente Exatamente Nos mesmos termos De um veículo Automóvel Falamos Da sinalética Que eles deveriam Usar Diariamente E que muitas vezes Não fazem Falamos Do uso De telemóvel Ou equipamentos Analogos Incluindo também Os auriculares Falamos E falamos No escoio Mas No enquadramento Legal Portanto No código Da estrada Falamos Na circulação A par Não é? Durante Portanto Toda a circulação Dos ciclistas Eles neste momento Podem circular A par Mas cuidado Que Aí Os Estragam Tudo Não é? Falamos Também Na velocidade Estiva E não é excesso De velocidade Porque aparentemente Estamos a falar De um veículo De marcha lenta Mas muitas vezes A sua velocidade Já é algo Excessivo Excessivo Digamos assim Exatamente Falamos Naquela situação Dos ciclistas Poderem ou não Transitar nos passeios No atravessamento Das passagens Para peões E travessias De ciclistas Como o deveriam fazer E penso Que foi aí Que ficamos E vamos agora Falar No transporte De outros Utentes Inmunidamente Crianças Crianças E adultos E adultos Normalmente As bicicletas Podem ter Apenas Mais um lugar Ser uma bicicleta De duplo eixo De força Não é? Exatamente Podemos chamar assim Duplo eixo De força O eixo É o mesmo O que eu quero dizer É duas Cremalheiras É isso? Tem dois pedais Dois pares Exatamente E pedi a Joana Que nos colocasse A primeira imagem Portanto Para falarmos Sobre ela E vamos falar Então No transporte De pessoas Em velocípede Só pode ser feito Este tipo de transporte Que estamos a ver Na imagem Se a bicicleta For concebida Por construção Assim Portanto Não podemos fazer Qualquer tipo De adaptação Ao velocípede Convém Que o passageiro De trás Tenha Um guiador Que é inamovível Portanto É só para se segurar Tem que ter Dois pares De pedais De esforço físico Num só eixo Exatamente Digamos assim Ora bem Esta é a única forma De transportarmos Mais do que O condutor Num velocípede E ao máximo Dois Apesar de Conhecermos Muitas bicicletas Cicletas têm Quatro e seis Exatamente É ilegal A única legalidade Possível É esta Que estamos a ver Na imagem Se tiver mais Portanto Tem que ter Dois pares De pedais E se quisermos Fazer transportar Então Crianças Se ela tiver Mais de sete anos De idade Terá que ser Nestes molos Até aos sete anos De idade Aí Temos que utilizar Uma cadeira Especialmente concebida E homologada Para o transporte De crianças Sendo O não transporte Nesse acessório Coimado Com uma coima Que vai dos 60 Aos 300 euros Portanto Estamos a ver Na imagem Essas cadeirinhas No máximo Duas Como estamos a ver ali Podemos optar Por trazer só uma E é a única Possibilidade legal De se fazer Transportar As crianças Podemos também Eventualmente Em vez da cadeirinha Usar Um semirroco Exatamente Que vai Acoplado À bicicleta Onde a criança Tem um acessório De segurança Também E também Um sistema De retenção Para as mesmas Com cintos próprios Que retém a criança Ali em caso De travagem Ou então Em caso de queda Depois E há aqui Um artigo Do código da estrada Que eu gostava De ler Aos nossos ouvintes Que é o 141 Que defina ainda Que o transporte Passageiros Menores Ou inimputáveis Sem que este Faça uso De acessórios De segurança Obrigatórios É contraordenação grave Por isso Ao transportar Crianças Menores de idade Esta deve fazer O uso do capacete De segurança Homologado Apesar do condutor Do condutor Do velocíptico Não ser obrigado A usá-lo Por lei Só uma questão Esse particular Da lei É específico Para os ciclistas Portanto O valor da multa É na índice Neste caso é É específico Porquê? Porque o código da estrada Como vimos Na emissão anterior Reduz para metade Os valores Dos coimas É quando não especifica Que é para velocípticos Neste caso É mesmo para velocípticos Portanto Quando falamos De 60 a 300 euros Estamos a falar Só especificamente Para velocípticos Sr. Tenente Como é que a autoridade Atua Num caso De um ciclista Não seguir Estes normativos Da lei Portanto Daquilo que vimos Sim O condutor Pode não usar O capacete Ao passo que Uma criança Com menos de sete anos É obrigado A usá-lo Daquilo que é A fiscalização E a atuação Das forças de segurança Aquilo que fazemos É seguirmos Não vou dizer Scrupulosamente Mas aquilo que diz Que diz a lei Apesar de que Possa ter uma opinião Também Relativamente a isso Em que Posso lhe dizer Que o uso Do capacete É sempre uma mais-valia E como vemos hoje Temos aqui Um exemplo disso Já que falamos disso E eu já agora E para a importância Deste facto O nosso convidado O Vítor Teve um acidente Gravíssimo E um dos fatores De sorte E que faz com que Ele esteja aqui hoje É que ele Usava isto Que eu gostava Que vissem Que está Lascado Podem ver Aqui assim Está aqui lascado Tal foi a violência Do embate Portanto Não é obrigatório Mas acho que Quem anda na estrada Numa bicicleta Que em Estradas Com alguma inclinação A favor Podem atingir Velocidades impressionantes E pode não ser bonito Pode não ser estético Mas é seguramente Uma mais-valia Não é verdade Vítor? É verdade Boa noite No meu caso Posso talvez dizer Que poderá meter salvo Ouvida Poderia não estar aqui hoje Porque foi um grande impacto Seguramente circulava A mais de 50 km a hora Numa nacional E foi um embate Violento Fraturei a clavícula Caí sobre a Malplata E penso eu Que o capacete Poderá meter Salvo de outras Consequências A nível De cabeça E Pronto E outras Contusões Apercebeu-se Que ia cair? Apercebi-me Porque circulava Circulávamos em Plutão E eu Para Não Não ter Não ir embater No colega Que seguia à minha frente Tentei travar E desviar-me E fui projetado Da bicicleta Foi esse o motivo Que levou Ao ocidente De facto Outro dia Quando falámos Deste tema Da circulação Em velocidades Tivemos aqui Um Ortopodista E Ele foi Muito claro Que As mazelas principais São de facto As fraturas Da homoplata E fraturas Na cabeça E E muitas vezes Com danos Irreversíveis E ele também Foi da opinião De que Apesar De não ser Obrigatório Devem usar O capacete Porque Pode evitar Muitas coisas Não é? Mesmo assim O Vítor Continua A praticar Ciclismo? Continuo Neste momento Não pratico Porque estou Em período Ainda de baixa médica Estou em recuperação Neste momento Estou a A fazer fisioterapia Para recuperar A totalidade De movimentos Que ainda não tenho O acidente Foi seguramente Há Foi Exatamente Há dois meses E ainda Estou com bastante Sequelas E estou Estou em fase De fisioterapia Para recuperar Todos os movimentos Que neste momento Não tenho Portanto ainda Tem um longo Caminho a percorrer Sim, sim Segundo Como foi informado Pelos médicos Neste caso Ortopodistas Poderá Variar O período De recuperação Entre Três A seis meses Depois tudo depende Também do quadro Como vai evoluindo E aí também Conta muito A sua força de vontade Sim, sim Também tento Tento seguir à raiz A prescrição médica Tento não abusar De esforços E estou a fazer Um esforço grande Para não pegar Na bicicleta mesmo Pronto Que eu sei Para ver se tem medo Ou se não tem medo Não é questão de medo É que pode haver Uma recaída Claro É preferível É preferível Levar até ao fim O tratamento E esperar Que corra tudo bem Claro que sim Sr. Tenente Quando nós falamos Aqui Em várias situações Que podem configurar Um ilícito Nomeadamente Andarem Com mais de 10 anos Em passeios A atuação da autoridade É preventiva Ou atua eficazmente Vejamos o seguinte Por normal E aquilo que se procura fazer É Nos primeiros tempos Logo naquela fase De cida da lei De autoria E aquela trivigor Nesses primeiros tempos Em que as pessoas Também Vêm com hábitos Daquilo que era Outras Não têm conhecimento Daquilo que entrou em vigor Procuramos Fazer ações No sentido De sermos preventivos De explicarmos E também De aconselharmos Sobre a atuação Neste caso específico Dos passeios E da circulação Dos lucros A partir de determinada altura Digo que não há Um tempo específico Para se fazer isto Porque Aquilo que costumamos dizer É que a prevenção E a sensibilização São coisas que se vão fazendo Há sempre Ao longo do tempo Mas Ali logo Passado algum tempo Em que vejamos Que Esse trabalho De prevenção inicial Está feito Portanto A partir daí Já podemos começar A Efetivamente A atuar De acordo com aquilo Que diz O código Como é que um Utilizador de uma bicicleta Reage A autoridade Quando é chamada A atenção E que vai ser autuado Aquilo que Eu falo Por experiência Porque também tenho Alguma prática De ciclismo Também gosto Também faço Aquilo que se procura fazer Nos tempos Aliás Em 2013 14 Na altura em que se falou Começou-se a falar Nas primeiras alterações Aquilo que procuramos fazer Aqui em Bragança Foi Falamos na altura Com o presidente Da Associação de Ciclismo De Bragança Entre outras coisas Falamos também Da segurança Rodoviária E através desse canal Através das associações E a seguir Através dos clubes De ciclismo Mais Numos que lá Mais abaixo Digamos assim Fizemos esse trabalho De campo Digamos assim Porque Como eu dizia Muitas vezes E aquilo que se verifica Os ciclistas Que andam na estrada Por vezes andam a treinar E aquilo que evitamos fazer É estar a parar Um ciclismo Um ciclista Que anda no seu treino Porque a primeira reação dele Primeiro não vai ouvir É o que dizemos E em segundo É aborcido Estar ali A falar com a pessoa Ali parado Portanto Aquilo que Procuramos fazer É essas ações De ciclização Logo no início Através dos clubes de ciclismo E depois também Através dos programas especiais Muitas vezes Quando nos deslocamos Às escolas Para demonstração de meios Para algum tipo de palestra Também abordamos Estas coisas Do dia a dia Neste caso concreto De ciclismo João Vamos dar aqui um avanço Em termos de temas Para hoje Ainda dentro da questão Da circulação dos velocípedes Para depois Passarmos a um novo tema Sim O que é que acha? Sim Mas não percebi Eduardo Vamos terminar os ciclistas E abordar o tema do álcool O tema do álcool Até porque está ali o verão Exatamente As temperaturas a aumentar São propícias para Chamam Para um finito E para uns gino tónicos Ao final da tarde E tudo isso tem Depois consequências Quando decidimos Ou não pegar na viatura Muito bem Eduardo Eu só queria fazer Uma pergunta Ao senhor conselho Eu falo de dizer Aqui uma coisa Não hesitem Em interromper E em pôr questões Faz falta que estamos Na mesa do café Exatamente Só nos falta o café A garrafinha d'água Não é? Nem mais Senhor conselho Eu julgo Que não estou errado Vocês têm homens A patrulhar De bicicleta Sim Aqui no caso de Macedo Temos aí Uma equipa Que faz No caso concreto Em Bragança Onde é que nós temos Esses elementos Em Moncorvo E aqui em Macedo Fazem ali a zona Doas e doas Estão mais Vocacionados Digamos assim Para as partes Para o Parte turística Usam sempre Capazeiro Sim Preventivo Demonstrativo E mesmo assim Até porque Uma regra Que nós temos Ou procuramos Fazer É Se nós não temos Meios em condições E dentro da legalidade Também não temos Digamos que Ou Naquilo no nosso Intrínseco Não temos autoridade Para autular Portanto é uma questão De dar o exemplo E não Faz aquilo que eu digo Não faz aquilo que eu faço Exatamente E assim é que ia ser sempre Sim Sim Ora bem Álcool Onde tem o verão Não é? Álcool Neste caso do álcool O código da estrada É muito específico E vamos se calhar Voltar aqui atrás Também a ouvir Uma emissão Só uns breves segundos A lei prevê Severas pernições Quer Para a condução De veículo A motor Ou sem motor Portanto Há intrínseco Na lei Que o condutor De um velocímetro Será autuado Exatamente De igual forma Na mesma medida Na mesma medida Com o condutor Que circula Conduz um veículo A motor Portanto As taxas do álcool Aqui são iguais Para todos E falávamos Na última emissão Que muitos ciclistas Não têm a consciência Que sendo eles encartados Tendo eles um título De condução Que os habilita A conduzir Categorias De veículo Automóvel Com uma Contraordenação Comitida Em cima De um velocímetro Podem ver A sua carta de condução Apreendida Durante o tempo De inibição De conduzir Coisa que Muitos ciclistas Não fazem ideia Alguns passam Por meio Outros não param Nos stops Outros não sinalizam Enfim Atravessam as passagens De piagem Em cima da bicicleta É claro Quando ia ser a pé Circulam nos passeios E isto pode acontecer E só aí E chamo-se aqui A atenção Para os nossos ouvintes Que são encartados Muito cuidado Porque a carta de condução Pode ser num utensílio Na vida deles Que lhes dá o pão De cada dia E que podem vê-lo Apreendido Por uma infração Que metem na bicicleta O álcool Não é exceção Portanto A condução Quer de veículo a motor Quer de veículo sem motor Sob o efeito do álcool É punido por um ano Podendo vir até A ser primo rodoviário Dependendo da taxa de alcoémia Dependendo da taxa de alcoémia A taxa de alcoémia Num condutor Num indivíduo Que esteja a conduzir Pode diferenciar-se Em relação Ao peso Ao sexo Se é homem Se é mulher Aos alimentos que ingeriu Ao cansaço Que está a sentir naquele dia E à idade Portanto E ao hábito de beber Portanto Uma pessoa que habitualmente Costuma beber Pode beber a mesma quantidade Que um outro condutor Que não costuma beber E as taxas Serem diferentes É normalíssimo Aqui chama-se a atenção Para os condutores Condutores em período provatório Condutores de automóveis O que são condutores em período provatório? São aqueles condutores que adquiriram o seu título de condução Há menos de três anos Que vão ser mais penalizados Mesmo que estejam a andar de velocidade Porque depois Uma coisa leva ao outro Portanto Considera-se que um condutor está Legalmente em possibilidade de conduzir Se ele apresentar E vamos falar no geral Uma taxa de álcool em um sangue De 0.5 gramas de álcool puro Por cada litro de sangue A partir desse momento Ele fica impedido de conduzir Como é óbvio Pratica uma contraordenação Que neste caso é grave E já lá vamos Estamos a falar de um modo global Para todos os condutores É grave Sendo-lhe atribuída uma coima Que vai de 250 euros A 1250 euros E uma inibição de conduzir De um mês a um ano Se Essa taxa de álcool For superior E chegar aos 0.8 Inclusive Se for superior a isso A contraordenação será muito grave Será-lhe importada aqui Uma coima que vai de 500 a 2500 euros E Atenção Que são rigorosamente os mesmos valores Para os ciclistas E uma inibição de conduzir Que pode ir de 2 meses A 2 anos Os condutores em regime provatório São aqueles que têm Carta de condução Há menos de 3 anos Ou então os considerados Condutores profissionais Estamos a falar de condutores Da categoria C e D Pesado de mercaderias Pesado de passageiros Ou então condutores de ambulâncias Veículos dos bombeiros Veículos em missão Gente de socorro E também transporte coletivo De crianças Ou táxis Portanto pertencem ao grupo 2 Do profissionais São considerados Condutores profissionais Em que a taxa de álcool Aqui A taxa de álcool permitida Para conduzir legalmente Será até A exclusiva O 0.2 Portanto menos de metade 0.2 Falávamos de 0.5 Metade seria 0.25 Aqui é menos de metade Se atingirem o patamar Dos 0.5 Já estarão A cometer uma Contraordenação Muito grave Portanto o que é grave Para os não profissionais É muito grave Para os profissionais Ou então Para os não profissionais Em regime provatório Que neste caso Vê a sua carta de condução Ser cancelada E sujeitos de novo Tem que tirar a carta de condução De novo Exatamente Porque estão no regime provatório À primeira grave À primeira muito grave Ou à segunda grave A carta caduca Tem que aguardar dois anos Para se inscrever novamente Numa escola de condução E então aí Tirar a carta de condução De novo De raiz Com todos os custos inerentes À mesma Até aqui Estamos a ser julgados Pelo Código da Estrada E pela Autoridade Nacional De Prevenção Rodoviária Administrativamente Há computadores que bebem Um bocadinho mais E que possam chegar A 1.2 Aqui Já entramos no capítulo Do Código Rodoviário Exatamente Foge do âmbito É um crime rodoviário Foge do âmbito Controle nacional Exatamente E passa para o Código Penal Neste caso Os condutores Cometem um crime rodoviário São detidos Não Para os outros condutores E já abordamos isso Noutras emissões Os condutores ficam Impossibilitados de conduzir Por um período de 12 horas A partir daqui não E parte-se do início Está intrínseco Portanto Se eles são detidos Não vão poder conduzir Se conduzirem Atenção Cometem outro crime Que é o crime de obediência qualificada Exatamente Que a pena não é Não é pera doce Ora Neste caso O Código Penal Não Subdivide Os indivíduos Contutores Ou seja Para eles A infração é a mesma E é igual para todos É a partir de 1.2 gramas De álcool puro Por cada litro de sangue Que entramos no crime rodoviário E vamos ser julgados de igual forma Na barra do tribunal Até aqui Até ao 1.2 Por que as 12 horas Sempre tem que conduzir E se o fizermos Entramos num crime de Desobediência Desobediência qualificada Porque Estatisticamente Está aprovado Que Dissipamos Do nosso corpo 0,1 grama De álcool puro Por cada hora Que passa Daí O máximo Até ao 1.2 Será 12 horas Mas independentemente Da quantidade de álcool Que o condutor tiver no sangue Ele tem que permanecer no local Permanecer no local não Abster-se de conduzir Se houver um amigo Que eu venha buscar Se fiei num táxi E buscá-lo tudo bem Ele tem é que se abster de conduzir Mas é preciso que se diga Que não há mesinhas Para eliminar O álcool no sangue Tudo aquilo que se diz Fazer isto Aquilo ou aquilo outro É mentira Esqueçam Porque Está lá E vai continuar a estar Durante essas 12 horas Que vai dissipando Conforme disse o João Almeida Porque é interessante E eu sou a falar disso Com uma razão E qualquer dia Vou trazer esse livro E vamos conversar sobre isso Que são as lendas e mitos Da medicina E uma dessas lendas e mitos É precisamente As mesinhas Para dissipar O álcool que temos no sangue Depois de uma bela jantarada Ou de uma noite de copos Na discoteca Com os amigos e com as amigas Esqueçam Porque não há nada Que vos tires O álcool que têm no sangue Mais vale prevenir Que remediar Escolham um dos amigos Do grupo Que não bebe Para vos levar a casa Porque Já vi Daquilo que foi dito Até aqui neste momento Em relação ao álcool De facto o crime Não compensa E mais importante Que isso As vossas vidas E as vidas Que andam na estrada É para preservar É preciso termos Cuidado com isto E atenção a estas coisas É que Quando nós vamos Para a estrada Com álcool no sangue Nós não estamos Sozinhos na estrada Há outras pessoas Que estão a circular E podem ser vítimas De uma imprudência De um condutor Portanto Tenham atenção Pensem em vós Nas vossas famílias Nos vossos amigos E em todos Quando se andam na estrada E lembrem-se Não há mesinhas Exatamente Nem mesmo A transfusão de sangue Não Até porque O teste Pode falar sobre isso É feito ao ar E expirar Poderá ser Analisado ao sangue Mas em último grão Não É que há muita gente Porque há muitas histórias Que se fizermos isto Há muitas histórias Que a pastilha de mentol O beber água Os grãos de café Os grãos de café Que diminui a taxa De álcool no sangue Mas não O teste está feito E não sei se está Que alguém Que também perceba Do teste Aquilo que faz É que haja um fluxo Que vá buscar o ar Aos pulmões Que vão dar as trocas Gasosas de oxigênio Com o sangue E é aí Que ele vai buscar Digamos que a substância Para fazer a análise No aparelho Portanto Não é Aquilo que se costuma fazer Que é ao nível da boca E esófago E afins Do aparelho digestivo Não é aí Que se altera nada Para alterar A taxa de álcool No sangue Portanto O teste está feito Para ser feito Aqui ao aparelho respiratório E onde há as trocas De razões Do álcool Com o sangue Claro E portanto Não há Não há Não há Não há Não há Aquilo que muda É exatamente É a estatura O peso A idade E o hábito E o hábito E o hábito Mas sabe que Esta questão Esta questão Do álcool Vai levantar Novas questões Há um bocado Antes de começarmos A emissão Estávamos à conversa A propósito Dos carros De condução autónoma Porque Eu recentemente Vi aqui em Maceia E ainda hoje vi Foi a segunda vez Que vi Um carro elétrico Que tem condução autónoma Que é um Tesla E falei com o proprietário Porque tinha curiosidade De ouvir a opinião dele Sobre o carro E ele É que me falou Na questão Da condução autónoma Que ele disse Eu vou daqui para o Porto E vou interdido A fazer aquilo Que me apetece Porque O carro faz O percurso Todo sozinho Acelera Trava Desvia Faz tudo Como é que Com estes carros Que vão sair Cada vez mais vulgares Nas nossas estradas E não havendo Legislação específica Como é que A autoridade Vai atuar Se um condutor De um veículo desses For mandado parar Numa operação Normal de rotina E se fizer O controle do alcoolemo E acusar Álcool no sangue Esses carros São Para já Estão Num vazio legal Estão numa lacuna Na lei Portanto É naquele caso Em que A legislação Não acompanhou A evolução Da ciência Digamos assim E ainda Não temos Aliás Não há procedimentos Mas para todos os efeitos Podemos deduzir Que Ou posso deduzir Que o indivíduo Vire a conduzir Pronto Eu não sei se o carro Está preparado Para identificar No agente de autoridade Se calhar não E mediante uma ordem Que é a É o topo da sinalização Não é Ele vai ter que agir Como condutor Para imobilizar a viatura Automaticamente Para todos os efeitos Estava a conduzir E não sei se o carro Não é completamente Não é 100% autónomo O condutor tem que dar instruções Para Dar as instruções Exatamente Logo aí Mas a partir do momento Em que dá as instruções O carro vai só E faz a condução Absolutamente só Mas a instrução É sempre o condutor O condutor é que É o responsável Para andar Porque o exercício Da condução Vamos lá ver À moda antiga Digamos que Há aquela necessidade De manusear De fazer De ter ação Sobre o veículo Para a condução Nesse caso É um vazio legal E então Partem do princípio Partem do princípio Digo eu Na minha concepção Da 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 atividade Para mim Vai Aquilo que diz o João Ele tem razão Porque se ele for Mandado para Vamos supor Que eu vou a conduzir O meu Tesla Atenção Que eu não tenho nenhum Tesla Se eu for a conduzir O meu Tesla Não Se eu for a conduzir O meu Tesla E Em modo autónomo Sem ter a minha intervenção E ouvir uma operação Stop À minha frente Eu tenho que Tomar o comando do carro Para o parar Se não Eu deduzo Que o veículo Vai interpretar Aquilo como um obstáculo E E segue E segue E segue Portanto Aí já Aí é uma Desabudência Se não o parar Nenhuma coisa Não há hipótese Não há Isto é uma rede Não Não há hipótese Portanto Eu parto-me disse Que ao haver intervenção Por parte do condutor Neste caso O agente O agente tem toda a autonomia E toda a autoridade De deduzir E presumir Que ele é o condutor Agora E vimos isso Numa das emissões anteriores Os automóveis Cada vez mais Vão ter equipamentos inibidores De condução Sim Já falamos nisso Aliás A Nissan Tem um modelo desses Em que detecta O álcool Por vários Pelo ar expirado E pelo suor nas mãos Exatamente E que mesmo que o caso Seja posto a trabalhar Por um terceiro Mal ele abre a porta Ou saia Do censor Do banco Ele desliga automaticamente É como o sistema Sartan stop Exatamente Não há hipótese Portanto Aqui Eu aposto que a Tesla Se não tem a ter Um sistema inibidor desses Não sei Eu vou estar com A marca tem Tem sistemas inibidores próprios Que queriam E queriam Para ter Fácilmente Eu vou estar com os da Tesla No próximo sábado No Porto Ainda não é desta Que vamos testar Para o programa Motores da nossa paixão Que vamos fazer o teste Dos Tesla Vou apenas conversar com eles E vou pôr essa questão Se tem ou não Inibidor de álcool Inibidor Do carro entrar em marcha Até para o veículo Entrar em andamento E saber para onde É que o proprietário Ou o condutor Quer ir Há ali uma ação também Do condutor É feito parado Presumo É parado Sim É no início da viagem E não é considerada a condição Por isso Se calhar nesse tempo É que o inibidor poderá funcionar Eu só não sei É se o comando É feito no ecrã tátil Ou se é um comando de voz A única coisa que eu sei Que eu ouvi É que Ele com o telemóvel Abriu Abriu o carro E ele ao aproximar-se da porta Meio metro antes A porta abriu automaticamente Isso foi o pouco Que eu me percebi E foi quando estávamos à conversa Que eu disse-me que Tinha sido a melhor compra Que ele tinha feito Manutenção cada oito anos Manutenção de carro cada oito anos Portanto Entra na manutenção Já com quatro anos De ida À inspeção periódica Sim Portanto Faz-lhe Perfeitamente A sua deslogação Do Porto da Macedo e Volta Sem ter necessidade De recarregar Não tem impostos a pagar O reabrecimento Nos postos públicos É gratuito Não tem selo de condução Não tem nada Essas coisas Portanto Ele está super contente Foi quando ele me diz a seguir Que eu daqui ao Porto Nem pego no volante Portanto Mas quando ele diz Daqui ao Porto Não sei se é mesmo Até casa Não Não sei Porque dependendo Do sistema do carro Há estradas Que o carro Não reconhece A faixa de rodagem Não tem Não tem Não tem Não tem Poderá fazer Tipo a autoestrada Ou vias prioritárias Ou coisa assim no género É o futuro Mas ainda não é Neste caso Eu tenho Eu reconheço velocidades Também Eu reconheço Sinalé Reconhece 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 Exatamente Vemos um medo De três anos Ao volante Pode acontecer Aliás Falámos disso Outro dia Do reconhecimento Assim na elétrica Precisamente Por causa Da Tesla Pronto É a evolução E aqui a lei Vai ter que se adaptar Não é? Muito provavelmente Provavelmente Conta-se que outras áreas Outras áreas são legisladas Esta vai ser mais uma Mas não acredito Que seja permitido O lugar do motorista A um indivíduo na habilidade Ou trapaçaria Tudo e qualquer Não Para isso Para isso Vamos entrar No capítulo Dos carros Autónomos Partilhados Que a Mercedes Quer ter isso Em vigor Daqui por dez anos Aliás Fez um acordo Com a Bosch Nesse sentido Estudarem Formas de ter Daqui por dez anos Terem táxis Na via pública Autónomos Partilhados Portanto As pessoas usam Que as pessoas usam Sem ter intervenção É quase como um sistema De transporte público Chama pelo telemóvel E ele vem Portanto Há aqui Pano para mangas Há aqui Muita Aquelas pequenas Maravilhas Da tecnologia Exatamente Que é inevitável Que a mim Particularmente Não me seduz Um carro Autónomos Sinceramente Não Para quem gosta De conduzir Mas é o futuro É o futuro A mim não me seduz Nem me pão Autónomos Não Claro que assim Também não Mas o condutor Tem que ser sempre Responsável Pelo veículo Sempre Partimos do princípio Desde que seja Propriedade sua Se é ele Que tem que dar Indicações ao carro Ele está a assumir A responsabilidade Pelo veículo Nos casos Dos autónomos Partilhados não Eles não têm Qualquer ação Não Não têm qualquer ação É um táxi É uma táxi Agora Nos carros elétricos Autónomos Que é para onde nós caminhamos Os 100% elétricos E autónomos Aí sim Aí O condutor O propriedário Tem a responsabilidade Na vitória Inclusive Responsabilidade Seguros Tem tudo isso O proprietário O condutor Pelas infrações Que veio a cometer Ao longo da circulação Não é que O dito condutor Porque ele há de ter Um condutor Os aviões Também tem piloto automático E tem piloto Dois Dois Tem piloto e copiloto Exato O seu tempo Estamos aqui a falar Do álcool E das implicações Na condução Há muitos casos Registados Aqui na nossa região Da minha experiência Sim É que Gradualmente Tem vindo a descer Tanto As taxas Porque havia taxas Bastante altas Como o número De infractores Durante Estes dias Do dia 5 Ao dia 7 Portanto Desde terça-feira Até o dia De hoje Temos uma operação A nível Imanada Pela Tispol Que é uma agência europeia Que gera este tipo De atividades Da segurança Que é a operação Alcool and drugs Alcool e drogas Portanto em português E está Vocacionada Para a condução Ser feita Do álcool E substâncias Psicotrópicas Das nossas ações Durante estes dias Especialmente Aqui na zona De Macedo E Mugador Para além De outras ações Que tínhamos também feito Em locais Também mais isolados A minha Ou a nossa perceção É que há Que há menos infractores Pessoas mais Sensibilizadas Para a condução Ou para a não condução Quando estão sob efeito Do álcool Se bem que as taxas Também têm vindo A diminuir Portanto as taxas De crime Diminuem Eu lembro-me Quando o Sr. Tenente Esteve cá Numa das primeiras emissões Do programa O Supor do Vento Em 2015 Vinha na altura Acompanhado O Sr. Capitão Martins Que falámos precisamente Das infrações Que são cometidas Na nossa região E a principal E dos acidentes E é aqui que eu gostava De fazer uma outra pergunta Na altura A vossa preocupação Em relação aos acidentes Eram os acidentes Com tratores Sim Aumentou Ou diminuiu Ainda vamos aqui A meio do ano Tivemos agora aqui Alguns Porque em termos De acidentes Rodoviários O registro Não é Não quero dizer Significativo Mas claro que é significativo Uma morte É sempre uma perda Para nós É sempre um Mal resultado Digamos assim Há aqui Que diferenciar Duas situações Aquilo que é o acidente de trabalho Acidente de um campo agrícola Na propriedade privada Da pessoa Daquilo que é a acidente de viação Que é na via pública Em termos de registros Tivemos um aumento Considerável Relativamente aos anos anteriores No ano passado Este ano Sem ter agora dados Para diferenciar Aquilo que é De veículos ligeiros E nas vias em que são Temos tido alguns também A minha percepção É que está a começar agora também A haver Um Um aumento Nesta altura do ano Parece-me Especialmente aqui Nestas últimas semanas Tem vindo Tem vindo a acontecer Mais vezes Esse tipo de acidentes São pessoas Que Com humildade Por norma Algumas Também Os sistemas de segurança Mais uma vez Os sistemas de segurança Também não Não são usados Nomeadamente o Arcos de António Por norma A grande falha Por norma é essa Para além Da idade A inabilidade Os reflexos E os terrenos E os terrenos Também são O declive O declive Dos terrenos Exatamente O Sr. Tenente Nós estamos quase no final Da emissão E eu queria-lhe fazer aqui Na sua pessoa A GNR de Dragança Porque falou aqui Nas ações de sensibilização Que vão fazendo Se algum dia A pretenderem fazer Uma ação De sensibilização Via Onda Livre Onda Livre TV É só dizerem A data que nós Teremos todo o gosto De ter isso Até porque a nossa Preocupação É a preocupação Deste programa E a preocupação Desta casa Fazermos este tipo De emissões Porque consideramos Que estamos a fazer Um serviço público Vamos ajudar As outras pessoas As pessoas Que nos ouvem E nos veem A serem mais conscientes E a tomarem conhecimento Com determinadas Particularidades da lei Que porventura Não saibam Nós não nos podemos esquecer Que não podemos Invocar o desconhecimento Da lei E é aqui que nós entramos Nós vamos Ajudá-los Neste capítulo Vamos nos dar Informações Que muitas vezes Não estão ao vosso alcance Por diversas razões E por isso Estamos cá E é para isso Que estamos cá É para isso Que este programa existe É para isso Que esta rádio existe E não só Para outras questões Das nossas vidas Mas neste caso concreto Da condução É com todo o gosto Que nós estamos aqui A partilhar Estas informações Com vós E daí também Que eu tenha feito Este convite À GNR de Bragança Para utilizar Os nossos serviços Que estão ao vosso dispor Para ficarem a saber mais Como vos podeis Percaver Nas vossas vidas Enquanto utilizadores De meios De reconoção Sejam eles Velocitos Ou veículos Ou motor Ou veículos De utilização Agrícola Portanto Sr. Dente Estamos lá À vossa inteira disposição Para qualquer ação De sensibilização Que queira fazer Utilizando Os nossos meios Os meios Estão ao nosso alcance Com certeza Deixe-me só Agradecer o convite Em nome pessoal E da Guarda Nacional Republicana Através aqui Do Comando de Bragança Agradecer aqui A presença Porque acho que Naquilo que é A sensibilização E naquilo que é A sensibilização É sempre uma mais valia Podermos usar estes meios Para difundir a mensagem Portanto com certeza Que a nossa área Não é muito ampla A nossa missão A nossa área de trabalho O nosso core business Uma palavra assim mais Anglo-saxónica É bastante Temos um espectro Alargado de missões Portanto em qualquer uma Delas é sempre possível Fazer uma ação destas E trabalharmos aqui Com o Guarda Nacional Na livre Disponham Estamos cá para isso Vítor Desejo-me rapidas molhadas Continua a fazer ciclismo Continua a ser prudente Sim, sim, sim Insista com os seus amigos Que são utilizadores de bicicletas Que não se esqueçam do que é para ser E que façam seguro de responsabilidade civil Sim, por nós Mas eu até queria deixar Aproveitar aqui É muito importante O seguro de responsabilidade civil E o seguro de De acidentes pessoais Que no meu caso Foi necessário É fácil Não sai por vezes muito barato Ter esse seguro É fácil de acederem Um seguro desses Inscrevendo-se num clube de ciclismo Temos dois No nosso conselho Mais vale a pena Percaver Do que depois A ver como outras consequências São mais graves A vemos ver que há um dia Conversar com Com os representantes desses clubes Fica o convite feito Se quiser desenvolver os contactos com eles Nós agradecemos E marcarmos uma data Para conversarmos sobre isso Claro João Almeida Estamos no fim Mais uma vez Muito obrigado pela sua ajuda E pela sua participação Este mês Não vai haver motores Passa Porque é dia 29 Estamos na Feira São Pedro Passa para Para dia 5 de Julho É a primeira quarta-feira Portanto Aí Vamos ter novamente O programa de motores E logo a seguir Ao sobreviver Portanto Vai ter Essa semana Bem preenchida Ok Sabe sempre Sabe sempre bem Nós Meus caros amigos Amanhã cá estaremos Amanhã vamos falar De literatura infantil E da nova literatura infantil Lídia Machado dos Santos Professora No IPB E escritora Vai estar aqui connosco É sobre este tema Que vamos Conversar amanhã Aqui neste nosso Programa Ao sabor do vento Até lá Muito boa noite Muito obrigado Por terem estado connosco E seguramente Que a emissão Correu excelente Com a direção Da Joana Ochoa Muito boa noite Muito obrigado Até amanhã Se os quiser Até lá Fiquem bem E sejam felizes Este programa Teve o apoio De Autoteste Comércio de peças E reparações Automóveis Desde 1993 Em Nacete Cavaleiros Na rua Beato Bento de Castro Telefone 278 422 780 Trove e Doce Uma empresa Sólida E constante Inovação Para que possam Chegar a si Os melhores Produtos alimentares Trove e Doce Zona Industrial Lote 63 Macedo Cavaleiros 278 425 770 Escola de Condução A Nova Com a Escola de Condução A Nova Estará sempre mais à frente Avenida Ilha do Sal Edifício Infante Dom Henrique Rés do Chão Direito Em Macedo de Cavaleiros Telefone 278 426 6543 Instituto Ótico Praça Agostinho Valente Número 15 Macedo Cavaleiros 278 428 281 Instituto Ótico Pela qualidade E bem-estar Da sua visão